Oi, tudo bem? Eu sou a Chirlinha Bojo, bem-vindos mais uma vez à Cozinha da Arquiteta. Hoje eu estou fazendo aqui um filé ao molho de mostarda. Gente, pensa numa coisa maravilhosa. É um medalhão, aquele bife alto, feito com um molhinho de mostarda, fácil de fazer e perfeito para um almoço em família. Vamos fazer essa receitinha, Júlia? Olha, o primeiro passo é a limpeza do filé. Vamos deixar ele bem limpinho para fazer uma carne bacana. Depois que eu fiz essa limpeza, eu vou separar as partes para a gente tirar os bombons, o medalhão mesmo, tá? Olha, tirei esses excessos, vou tirar essa cabeça do filé, que essa é melhor para ou um bife mais fino ou um picadinho de carne. Tirar essa parte fininha, que é bom para escalope. E aí eu vou ficar com o meio mesmo, o redondinho, o bombom do filé, para tirar os medalhões. Eu tiro os medalhões de dois a três dedos de altura, tá, gente? Em média vai dar 130 gramas cada medalhão. Aqui vai dar mais medalhões. Eu vou fazer uma receita com cinco, o restante eu vou guardar para uma outra hora, tá certo? Observe, eles são bem altos e você vai ter um bife mais modelado. O sabor, se você tiver mais gente em casa, é o mesmo, então você pode usar todo o filé. Como eu tenho pouca gente hoje, vou fazer dessa forma que ele vai ficar mais bonito para apresentar. Vou guardar essa carne, que vai ser toda utilizada em uma outra receita, tá? Hora de temperar. Um salzinho. Coloca dos dois lados, tá vendo? Coloquei nesse primeiro lado, massageei bem, tá? E é pouquinho mesmo, porque são poucos bifes. Aí eu vou salpicar de novo, o sal do outro lado. Sempre massageando, gente. O que faz penetrar o sabor é a massagenzinha na carne. Agora vem com uma pimenta do reino moída na hora. Eu não gosto de alho no filé, se você quiser, eu prefiro botar só um dente na panela. E vem com um azeite. O azeite ajuda tudo isso a agregar, sabe? Dou aquela massageada. Você tá vendo que eu tô temperando mais filés? Porque eu já vou deixar ele pronto para uma outra ocasião. Mas hoje eu vou fazer só cinco. Sua receita vai estar com cinco bifes, tá ok? Panela bem quente. Fio de azeite. Escolhe panela grossa. Melhor chama do fogão. O filé precisa de temperatura. E aqui eu vou colocar manteiga também, porque agrega mais sabor. O filé na manteiga, ele é muito precioso. Ele fica muito mais macio, tá? Um dente de alho com casca e tudo e duas folhinhas de louro. Isso vai aromatizar a nossa panela e a nossa carne. Conferir a temperatura, ver até que tem fumacinha saindo, vou entrar com os dois medalhões. E se o fogo aí não for muito forte, não ponha tudo de uma vez, tá? O meu aqui cabe bem. Ele é bem potente. Aí eu vou colocar os cinco medalhões. E vou esperar ele começar a dar aquela selada embaixo. A intenção nossa é selar os dois lados da carne, pra ter uma carne bem suculenta ao meio, tá? Isso vai demorar mais ou menos um minuto, por aí. Olha pela cor também, é interessante. Quando você perceber que ele selou, e aqui eu dei uma acelerada no vídeo, dá, gente. Olha, a cor é essa, que é dourado, tá vendo? Vamos selar o outro lado. Não precisa ficar mexendo, viu, gente? Virou, deixa o filé sozinho, até ele chegar no ponto certo. Que aí você preserva o suco da carne. Tá vendo que tem bastante calor. Já deu meu tempo aqui, olha. Eu olhei, os dois lados estão selados, isso aqui é importante. Eu vou retirar e deixar essa carne descansando, coberta. Eu tenho um protetor de inox. Se você não tiver, ponha papel alumínio, mas mantenha ela quente. Ela vai liberar o suco, um pouquinho desse suco. E ela vai relaxar essas fibras, vai torna ela mais macia. Na mesma panela, eu vou vir com a cebola picada, tá? E essa cebola, tá vendo? Eu vou deixar ela dar aquela suada, depois dar uma leve caramelada. Com um pouquinho mais de manteiga. Olha isso. Ou caramelou. Nessa hora, eu já posso entrar com a mostarda. Gente, é importante ter sempre uma água quente ao lado, quando você vai fazer essa receita, tá? Porque agora você vai ver. Eu vou agregar o sabor da mostarda e vou querer tirar todo o proveito dessa crostinha que deu na panela. Porque isso é que dá sabor. Então, eu vou pegar uma água quente, jogar e vou vir ali, ó, funcionando, ou uma colher, ou pegador, que é o meu caso, pra liberar tudo que tiver de suco da carne pra esse molho de mostarda. Mais água quente. A água vai acertar também o ponto da cremosidade do molho. Eu gosto do molho mais encorpado. Se você gostar mais de caldolento, você coloca mais água um pouco, tá? E agora eu vou vir com o creme de leite, porque já tá no ponto ali da gente dar aquela acertada nele. Olha, creme de leite. Eu coloquei aqui uma quantidade que eu acho suficiente. Se você quiser mais molho, gente, é só botar mais listarda e mais creme de leite. Vou vir de novo com água quente. Agora, porque você tá vendo, minha panela tá bem quente, ela vai absorver nessa água rápida. Então, a gente acerta a cremosidade, a textura do molho, é nessa hora, tá ok? Agora, gente, vamos ver se soltou suco lá naquela carne. Se tiver, vamos juntar aqui também, tá ok? É, tem um caldinho mesmo. Pronto. Mais sabor ainda. Deixa dar uma fervidinha, que o nosso molho tá pronto. Agora eu vou entrar com o filé. Deixar ferver um minutinho. Hum, cor boa, né? Deu fome. Quem gosta de cozinhar, gosta de comer, tá vendo? Gente, deixa ferver um minutinho. E seu filé tá prontíssimo pra servir. Eu vou ler com a capa. Tá clica que vai entrar com o louco. Ent in Sno Butch'